Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é a continuação e a finalização da nossa semana especial de estilos, né, das peças essenciais de cada estilo. Hoje a gente vai falar do estilo criativo, mas a gente já falou de outros seis estilos aqui no canal, então se você perdeu, se você não assistiu eles, vou deixar aqui embaixo no box de informação pra vocês assistirem assim que terminar esse vídeo, tá bom? O vídeo de hoje a gente vai falar do estilo criativo, então se você quiser saber quais são as peças essenciais da mulher criativa, vem comigo que eu vou te contar tudo. A gente começou essa série de estilos falando sempre do pretinho básico, que todo mundo fala do maldito, do bendito pretinho básico que toda mulher tem que ter no armário, né? E sim, eu acredito sim que toda mulher tem que ter um pretinho básico no armário, por mais que você não ame o preto, ele salva a gente, né, nós mulheres sabemos que ele salva a gente de muitos apuros, de muitas situações que às vezes a gente não sabe o que usar, né? Mas vamos falar a verdade, a mulher criativa não é esse tipo de mulher, então assim, o pretinho básico dela nem é assim um vestido tão essencial pra ela, né? O negócio da mulher do estilo criativo é mix de estampa, é mix de cor, é fazer uma bagunça só, então nada de básico e nada do pretinho. Se porventura você precisar usar o pretinho, se você quiser usar o pretinho, a mulher do estilo criativo, ela vai usar o pretinho, né, o vestido preto com algum item da moda, então ela vai fazer alguma sobreposição muito diferentona, vai usar algum tênis da moda, como o dela sneakers, vai usar algum sapato com algum item de moda, então com algum neon, com animal print, com alguma coisa que tá muito em alta, que tá muito na moda. Fato é, ela vai misturar esse vestido preto com alguma tendência que tá bombando no momento. E a camisa é outro item aí que também, camisa branca, não é nada do estilo criativo. Ela até pode usar essa camisa branca, mas ela vai combinar com outros estilos, ela vai combinar com outras tendências e com algumas coisas muito diferentonas. Então ela vai tentar fazer um oversized, ela vai tentar fazer alguma amarração, vai usar ela aberta com alguma sobreposição também. Algum borogodô a mulher criativa vai fazer. Então, às vezes ela pode misturar também uma camisa branca ou até com um animal print na calça, com uma saia, ou com uma bota muito diferente, ou com outras tendências aí que tão bombando como o neon. O jeans da mulher criativa também é muito criativo assim como ela, né? Então vai ser um jeans destroyed, vai ter rasgo, vai ter detalhe, vai ter penduricalho, vai ter padronagens, vai ter às vezes alguma estampa, vai ter bordado. Porque a mulher criativa é isso, né? É uma grande mistura aí dos estilos que a gente já falou. Por isso que eu sempre gosto, quando tem alguma semana de estilo, tem alguma coisa que eu vou falar de todos os estilos universais, eu sempre gosto de deixar o criativo por último. Porque o criativo, ele é aquele estilo que faz um mix de todos os estilos, sabe? Ele caminha muito bem por todos os estilos e ele gosta de chamar bastante atenção. Ele gosta de mixar muita coisa. Mixa cor, mixa tendência e mixa estampa. O blazer da mulher criativa também vai seguir essa mesma tendência. Então padronagem diferente, textura diferente, modelagem diferente, tecidos diferentes e cores diferentes. Mixando também, não podemos esquecer do quê? Das estampas. Que é uma das coisas principais que a mulher criativa adora fazer. Amanda, a mulher criativa usa peça de alfaiataria? Usa, às vezes ela precisa. E vamos falar a verdade, né, gente? Peça de alfaiataria tá super em alta. Eu acho que todo mundo tá podendo usar peça de alfaiataria. Ele vai desde o estilo clássico até o casual, moderno, super bem. É só saber fazer as combinações pra que entrem no seu estilo, sabe? E aí a mulher do estilo criativo vai fazer o quê? Vai usar uma alfaiataria de uma cor forte, combinando com outras cores diferentes. Ou até mesmo com alguma estampa, né? Uma alfaiataria de estampa de oncinha ou com uma estampa de cobra, também combinada com uma outra tendência que tá bombando no momento. O que é importante lembrar do estilo criativo é o mix, né? Eu acho que a palavra-chave desse estilo é mix. Mix do quê? De qualquer coisa, gente. É mix de estilo, mix de estampa, mix de cor. O negócio da mulher criativa é chamar a atenção e mostrar que ela sabe do negócio, né? Que ela sabe combinar e que ela está fazendo de propósito. Porque é uma coisa muito importante. Às vezes a gente faz mix e a gente não tá nem situada sabendo o que tá acontecendo. A mulher criativa não. Ela sabe o que ela está fazendo, ela sabe o que está acontecendo e ela está fazendo de propósito. Os acessórios da mulher criativa também são um grande mix. Então ela vai usar prata com dourado, acessório pequeno com acessório grande. O negócio são acessórios statement também, né? Então acessórios grandes. Então maxi colar, maxi pulseira, maxi anel. Tudo isso faz muito parte do estilo da mulher criativa. E os sapatos não vão ficar de fora, né, minha gente? Sapatos diferentões, flat form, oxford, alguns sapatos que chamem muita atenção, sapatos neon, com alguma tendência que tá bombando como animal print, vão fazer super a cabeça da mulher criativa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do estilo criativo. Me digam aqui embaixo se o criativo faz parte do seu estilo pessoal. Eu vou adorar saber. Inclusive agora, finalizando esse vídeo, né, se vocês assistiram todos os vídeos, deixem aqui embaixo aí quais são os estilos que mais combinam com você. Normalmente a gente tem de um a três estilos. Eu vou adorar saber. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão gostando dessa semana especial de estilo, deixem aqui embaixo o seu like, que é muito importante pra eu saber que você tá gostando, pra eu poder fazer outros especiais ou vídeos temáticos que vocês sabem que eu adoro. Não se esqueçam de se inscrever no canal. É muito importante. A gente tá com cinco vídeos da semana, fora essa semana, que foram sete vídeos, né, vídeo de segunda a domingo. É muito conteúdo bacana e você não pode perder. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!